Fala aí galera do YouTube, eu sou o Rafael do canal Saz Marquiori Epoxy Floor, sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais um projeto, olha o Denis aí na parada, começamos aqui a fazer uma higienização, fazer toda essa região que vocês estão enxergando aqui, para você que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, fique por dentro desse projeto, aqui será tratado todos os rejuntos, vou fazer um tratamento diferenciado dessa vez, uma base em epóxi para nivelar e uma pintura em poliuretano, por que a pintura em poliuretano? Dá uma olhada aí no tamanho das janelas, uma região que toma muito sol e não podemos utilizar o epóxi aqui devido ao amarelamento, mas é isso, vem com a gente e acompanha esse tratamento aí das juntas de dilatação. Bom galera, estamos aqui tomando um outro procedimento, está sendo feito um selamento das juntas, como vocês podem ver aqui, está sendo selado com poliuretano vegetal e depois nós vamos fazer uma, eu já até pisei aqui já, vamos fazer uma massa em epóxi com bastante quartos, material mais duro e vocês vão acompanhar aí com a gente. Por hoje aqui, nossa primeira etapa desse trabalho, foi selado com PU vegetal, a área de rejunte, agora está sendo fechada com uma massa, massa epóxi própria para isso, a gente adicionou um pouco mais de carga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito selamento, muito trabalho, muito barulho, muita poeira, apesar de estar com todos os equipamentos aí, faz um pouco de poeira, está aí tratado todos os rejuntos, massa epóxi, agora a gente vai entrar com PU vegetal, vamos lá, vem com a gente. Estamos aqui com a última etapa para hoje, depois do lixamento todo, higienização, fazendo o selamento com PU vegetal, fazendo a função de primer, ali o Denis, ali o João fazendo uns recortes, PU vegetal da atual, vou contar para vocês, aqui foi bem lixado, para alcançar o nivelamento aí um pouco melhor. Esses pisos, quanto menor, o mais problemático é em questão de nivelamento. Mas olha aí, foi show de bola. Então para você que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, deixa um like para ajudar a fortalecer o canal, o sininho ativado para você receber a notificação do próximo vídeo aí. Um abraço, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!